Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição. Então vamos falar desses games hoje, jogos que podem aparecer aí do nada, continuações e tudo mais, sem você nem perceber ainda nessa geração, ainda até em 2019, ou anunciados para se lançar em 2020. Enfim, já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, deixa o like e ativa o sininho para não perder mais nada. Vamos começar com dois jogos, mas que pode ser um ou outro desses dois, que pode ser anunciado ou para esse ano ainda, o que eu acho difícil, mas muito provavelmente para o ano que vem em diante. Que é o caso de Resident Evil, seja o Resident Evil 3 Remake, graças ao sucesso do Resident Evil 2, ou Resident Evil 8, que já tem até alguns rumores, eu fiz um vídeo sobre isso, de que ele já está em produção e pode sair mais breve do que a gente imagina. E é o que eu falei, o Resident Evil 8 pode dar as caras, não acho que para esse ano, porque o 2 está aí para suprir isso, mas pode dar as caras já confirmadasso por ano que vem, por exemplo, porque já vai fazer um tempinho que o Resident Evil 7 lançou, foi em 2017, Está batendo aí, vai bater 3 anos, então é um bom período para já lançar o Resident Evil 8. E eu não duvido que o Resident Evil 3 Remake possa pelo menos ser anunciado, só para deixar a galera no hype, já que o 2 deu tanto resultado, foi tão bem nas vendas e tudo mais, na popularidade, nas críticas, tudo. Eles podem muito bem já anunciar que o 3 está pelo menos sendo feito, mostrar um teaser, uma imagem, uma comparação, qualquer coisa, eu acho que isso pode acontecer. Então fique esperto aí, que eu acho que de Resident Evil a gente ainda não está satisfeito. Não foi só o 2 esse ano não, vai ter mais pelo menos anúncios ainda esse ano. E aí Indo para os games de super-herói, tem muito rumor para tudo que é lado, de um possível novo jogo de Batman Arkham, ou quem sabe um novo jogo do Superman, feito pelo mesmo estúdio que fez o Batman Arkham, que é a Rocksteady. A franquia Batman Arkham fez muito sucesso, seja a trilogia da Rocksteady, que é o Asylum City e Night, e também o seu, entre aspas, spin-off, que não é spin-off, que é o Batman Arkham Origins. E tem muitos rumores de que pode sair uma continuação de Batman Arkham. Sim, cara, mais um jogo da série aí, o que eu acho difícil. Eu acredito mais, eu, se não no game, acredito mais, em um possível novo jogo do Superman, cara, feito pela própria Rocksteady aí, que tem os direitos da DC e tudo mais. Mas, cara, eu gostaria muito mais de ver um novo jogo do Superman, não porque eu prefiro o Superman ao Batman, tá? Não é por isso. Mas porque até hoje nós não vimos um game do Superman realmente super bem feito, olha os trocadilhos aí, né? Ainda mais vindo pelas mãos da Rocksteady, que acertou tanto com o Batman, deu alguns easter eggs de Metrópolis e tudo mais nos games da série Arkham. Então, mano, com certeza, se vier um Superman da Rocksteady, eu acho que vai ser um jogo espetacular. Eu ponho todas as minhas fichas nele e vou de olhos fechados, cara. Mas como tem muitos rumores mesmo de um novo Batman Arkham, não duvido que isso possa acontecer também. Vamos ver, né? Aí vai só sair um Batman versus Superman Arkham, vai saber, tá ligado? Só que fique esperto, que eu tenho certeza que Rocksteady logo logo vai ter novidades, independente se seja do lado do Morcegão ou do Homem de Aço. Indo para a do Anubisoft, nós sabemos que ela tem muitas franquias paradas no tempo, né? Por exemplo, o Prince of Persia ou Splinter Cell. E dentre essas franquias, eu acho que o que tem maior chance, que vai voltar mais breve do que a gente imagina, é a franquia Splinter Cell. Porque a Obi tá apostando bastante nas suas franquias de Tom Clancy, né? Então tem Tom Clancy The Division, teve aí o Tom Clancy Ghost Reco Outlands, eles estão fazendo um puta trabalho em cima do Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Então, a volta de um Tom Clancy's Splinter Cell é muito mais sólida do que parece, até por causa das dicas, né? Dos rumores e easter eggs que a Ubisoft veio colocando em seus jogos e em suas notícias, podemos dizer, né? Então, por exemplo, nós tivemos a presença do próprio Sam Fisher no Ghost Recon Wildlands, em uma missão que tem do jogo, o Sam Fisher aparece, tem uma cutscene e tudo mais. Inclusive com o próprio dublador dele, e olha só que coisa, juntando esse easter egg com as notícias, né? Teve uma notícia que falou que o dublador do Sam só topou fazer essa participaçãozinha aí no Rainbow Six, caso eles realmente tivessem mais trabalho pra ele, né? Se o Sam Fisher realmente fosse ter o devido valor que merece, e a Ubisoft confirmou pro cara que teria sim mais trabalho do que apenas aquela participaçãozinha no Ghost Recon, então o cara ficou animado, fez a participação, e aí já ficou quase que claro que eles estão trabalhando em mais conteúdo com o Sam Fisher, estão usando o dublador dele, e pode haver jogo novo aí, cara. Eu não duvido nem um pouco, e ficaria extremamente feliz porque eu adoro essa franquia. Então vamos ver quais novidades a Ubby vai trazer esse ano aí, ela sempre gosta de reviver alguma franquia, alguma coisa, como fizeram com o Beyond Grand Niveau 2, aí o Skwan Bones também, então eu acho que a franquia que ela vai dar uma revitalizada esse ano é a Spinter Cell, pode apostar, eu quero, e vai ter, bora! E ainda falando em Ubisoft, cara, esse ano nós não teremos o Assassin's Creed, ela lançou o Origins e o Odyssey seguido e agora deu mais uma pausa, e eu acredito que pra suprir essa pausa dela, eles vão trazer de volta outra franquia aclamada deles, que é o Watch Dogs, eu acho muito provável que eles tragam o Watch Dogs 3 ainda neste ano de 2019. Pois a Ubisoft sempre aposta em grandes jogos de suas franquias principais a cada ano, ah, senão, mas tem Far Cry agora no começo do ano, sim, mas o Far Cry, ele não é exatamente um novo Far Cry, né? Ele é uma expansão, uma expansão barra continuação do Far Cry 5, não é exatamente um jogo novo, com mecânicas novas e tudo mais, como é um Assassin's Creed que sai um a cada ano ou a cada dois anos, como é um Watch Dogs que tá na geladeira desde o 2 lá em 2017, então eu acredito que o grande lançamento da Ubisoft pra esse ano seja o Watch Dogs 3, estou confiante nisso e vamos esperar por mais novidades, eu acho que isso provavelmente vai acontecer. Agora, não me perguntem se vai ser a continuação do 1 ou do 2, ou se vai ser novo personagem, isso eu não sei, só sei que provavelmente vão anunciar um novo. E pra finalizar, outro anúncio que eu acho que pode ocorrer, mas não sei se exatamente no E3 e tal, acho que um tempo depois disso, né? Depois de verem mais um pouco de resultados de vendas, é o possível anúncio de um novo Crash, novo mesmo, do zero, cara, um Crash realmente novinho em folha pela Activision. Porque, como eu já disse em outros vídeos, a trilogia remasterizada do Crash foi um teste de popularidade do Marzupial, pra ver se a galera realmente estava interessada, se ia comprar, se vale a pena investir nessa franquia. E não deu outra, vendeu para um caramba a coletânea do Crash aí do 1, 2 e 3, mas refeitos, na verdade, né? E a Activision já está trazendo também o Crash Kart, né? O Crash Team Racing Nitrofield, que vai sair agora em junho, remasterizado também, ou melhor, remake, né? Que está até com modo online e tudo mais. Então, ela está confiante na franquia Crash, e eu acredito que sim, eles vão anunciar um novo logo, logo. Eu acho que depois do lançamento do Crash Kart, né? Pra não fuscar o lançamento dele. Vão lançar o jogo de boa, fazer marketing em cima, vender pra caramba, pá. Aí sim, quando não tiver mais Crash, eles vão falar, ó, tamo com um novo, mano. A gente viu que vocês curtem, a gente viu que vocês compram, então, toma um novo aí na sua cara. Eu realmente espero que isso aconteça, tenho mil desejos que isso aconteça, e acho que vai acontecer. E você acha que a Activision anuncia um novo Crash? Você gostaria de um novo Crash? Comente. Enfim, manos, então esses são alguns jogos que podem ser anunciados, ainda esse ano se paem, não sei se lançados, mas anunciados, revelados, eu acredito que sim. Você concorda com essa lista? Qual desses jogos aqui você mais gostaria de ver sendo anunciado? Qual você ficaria louco pra jogar? Comente, beleza? Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Deixa o like pra ajudar e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Enfim, muito obrigado, um grande abraço. E aqui, os Dão do Game. E aqui, os Dão do Game.